A Rei dos Coins tem os melhores preços do mercado. Compre gemas e vençam da Lonova com desconto agora, utilizando o meu link que está na descrição do vídeo. Aro! Salve, salve galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Genshin Impact. Eu sou o Japeta e hoje teremos... Tiro! É, tiro! Acabou de mudar o banner aqui, a nossa onça pintuda foi embora. A nossa volta agora ano que vem. E hoje nós teremos tiros aqui, nesse banner maravilhoso aqui. Já fiz um vídeo falando sobre esse banner, está muito bom. Temos aí a Nahida e a Rutal, como os personagens em destaque, que são as duas serãs. Rutal existe aí desde a 1.3, 1.2, não lembro. E a Nahida, nossa arconte tendro aí, Power Ranger, muito pica. É um dos melhores personagens do jogo, muito, muito boa. E os 4 estrelas também estão muito bons. Temos Chiquinho e Hulk Shinobu, que fazem parte do time de Hyper Blue. É um dos melhores... a melhor reação do jogo. Mais os Cetos aqui, que também não é tão ruim, mas eu acho que o destaque vai para esses três. Beleza? Então, vamos dar tiro aqui para a galera hoje. Eu não vou dar tiro na minha conta, tá? Porque eu já tenho a Nahida C3, já tenho a Rutal C1, já tenho as duas armas. Já tenho tudo C6 aqui, menos os Cetos. Talvez eu dê uns tiros para tentar pegar algumas constelações dos Cetos. Vamos ver. Beleza? Então, dito isso, bora começar aqui. Já estamos na conta do Lunarian. Nossa primeira conta aqui de hoje. O Lunarian, ele quer que eu dê tiro na Nahida. O máximo que puder na Nahida. É para ficar pobre aqui, gastar tudo. Vou querer só a Nahida C0, pelo bem do Nelv e do Zong. Ok, então, beleza. Ele quer só a Nahida C0. Vamos ver aqui como estão as constelações. A Kuki já está C2, então não precisa de constelação da Kuki. E o Chiquinho também já está C6. Então, já está tudo de boa. Não sei se ele tem Cetos. Ah, tem uns Cetos aqui. Não era Cetos, não, era dele. Eu achei que era o Cetos. Vamos embora, é tiro! É por causa do olho. Olha lá, o Cetos, olha lá. Peguei um Cetos, já peguei um personagem novo. Já está bom. Já peguei um personagem novo. Vamos embora. Alguém quanto tira aí? Brilhão! Minha câmera não mudou do nada. Vazou o shape do Japita. Ainda bem que não mostrou que eu estou de cueca aqui. Let's go! O cassino está com quase 400 mil pastéis aí. Vamos ver. Vamos ver se a gente vai dar sorte hoje. Vamos começar aqui bem. Vamos embora. Que tapou. Vamos de primeira. Começamos bem. Já com a nossa primeira naná de hoje. E eu vou contar aqui quantos 50 a 50 que eu vou ganhar e quantos que eu vou perder. Vamos ver se vai vir mais alguém aqui junto. Vamos ver, vamos ver. Let's go! Ó! O Gido do Leo não tinha. Caramba! Sobrou muita gema, velho. Sobrou 210 tiros. Acabou? É isso? Não tem mais nada? Não vai dar mais nada de tiro? Mano, estava no pitch 3, velho. Foi muita sorte, velho. Early pitch e ainda ganhou 50 a 50 ainda. Pit da arma tal da Lana Narida. Você quer então a lanterninha aqui? A lâmpada? Então, Lunar, eu acho que não compensa não, mano. Você já tem a Roma? Ó, você já tem a Roma. Então, se você pegar outra Roma, tipo, não vai ser inútil, né? Porque a Roma é uma arma muito boa. Mas duas armas repetidas, sei lá. Eu não gosto muito não. Tem o banner do Neuville, depois vai ter Zongli, vai ter Marruica, né? Um monte de personagem bom aí. Vai precisar de bastante gema. Então, eu assim, eu não recomendaria, né? Mas a conta é sua. Alguém falou aqui uma coisa que eu achei interessante, ó. A lâmpada aqui da Narida, se colocar ela de ponta cabeça, se olhar de ponta cabeça. Parece um Arapanaca, velho. É igualzinho o Arapanaca. Igualzinho, ó. Tem um chapéuzinho do Arapanaca. Aí tem os olhinhos aqui, ó. A boquinha aqui. E os pezinhos, mano. O vestidinho e o pezinho, velho. Igualzinho o Arapanaca, mano. Que da hora. Beleza, gente? Então, ó. Comecei o Lunar aqui a guardar as gemas aqui pro próximo banner, né? Que eu acho que vai ser o melhor aqui pra ele. Que essa conta aqui tem poucas armas, né? E tem bastante gema aí pra ele tentar pegar o Neuvillet aí quando ele vier. Então, bora pra próxima conta. Primeiro cliente aí satisfeito e bora dá-lhe. Let's go, então, agora para a conta do Luzi 1. O Luzi 1 quer a Rutal C0. Mais a Roma, se sobrar. Então, bora ver aqui se ele quer algum 4 estrelas também. Então, ele vai, ó. 3, Chiquinho. Cookie já tá C2. Então, tá de boa. E Setos... Não sei se ele tem. Tem bem poucos personagens nessa conta. Então, vamos torcer pra gente dar sorte aqui. Porque, ó. R56. Uma conta relativamente nova. Então, vamos torcer pra gente dar sorte aqui, né? Porque é um banner importante aí os primeiros, né? Quando você começa... Quando você tá começando a jogar. Beleza. Então, quer a Rutal C0 e a Roma. Então, bora dá-lhe. Já tem a na rida? Já tem a na rida, né? Bora dá-lhe. Atiro! O cassino tá aberto. Pou! 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 Olha lá. 3, Chiquinho já. Ou não? Oh, de novo! Opa! Um Chiquinho e uma Cookie. Eu queria 2, Chiquinho e um Setos. 2, Ch... Ah, meu Deus. Para de vir arma, velho. Não quero arma, não. Então, bora. Opa! Já veio um Setos. Personagem novo. Ótimo. Agora vai brilhar. Sai agora. Pou! Plou! Hoje eu tô com sorte, hein? Olha lá. Venha! É Rutal, pô. Não é na rida, não. Rutal Suprema! Assim, vamo! Já em Rei 2, já, hein? Hoje tá bom, hein? Vem que aí? Vambora! Vai vir mais. Tá compensando pelo duemo. Do Kineshi? Mas o Kineshi, no final, eu recuperei, né? Tava 6x1, lembra? Eu fui pra 6x6. Aê, vamos! Sobrou tiro, hein? Agora é a Roma. Ok, agora... O Luzi quer dar tiro aqui no Staff of Roma. E ele tem a na rida, né? É, não tem nenhuma arma de banner. Vai ser a primeira arma de banner dele aqui, limitado. Qualquer uma das duas que vier, aqui dos personagens limitados, vai ser boa, né? Dá pra usar na na rida, dá pra usar no Rutal. Então, só, só lucro. Mas aí, tem que torcer pra vir a do banner, né? Não a do... não a do mochilê. Né? Tipo, se perder aqui o 50x50, que pelo menos perca pra outra arma do banner, que vai ser útil também, né? Então, bora lá ali! É, exatamente, exatamente. Você tem que torcer pra vir a da na rida, porque aí você garante as duas, né? Exatamente, exatamente isso. Que tá marcada aqui a Roma, então se vir a da na rida, você garante as duas. Bora lá ali, então. É, tiro! Pô! Já brilhou! Caramba! Hoje é o dia, hein, véi? De primeira! Olha lá! Nem consegui apostar. Veio a Roma primeiro. Tá bom, tá bom, tá ótimo. Caramba, sobrou muita gema, véi. Nossa, deu muito bom, mano. Deu muito, muito bom. Dobradinha? Vamos ver. Não deu dobradinha. Nossa, véi! Sobrou 152 tiros, mano. Olha lá, já tá garantida... Tá garantida a Mabuica aqui já. Já tá garantido o Neuvelet, se quiser, né? Também. Só mais 10 na C1? Ó, vamos fazer assim, então, ó. Só mais 10. A gente precisa de dois Chiquinhos aqui também pra dar C6. Então vamos lá, vamos ver. É assim que começa, vai. Se não brilhar, pelo menos que venha dois Chiquinhos. Atirou! Pou! Dois Chiquinhos. Fuku Shinobu, Beidou, não tinha. E agora? Pode dar mais 20? Pode dar mais 20. Pou! Só mais 10. Opa, nice! Mais um Chiquinho. Só falta um Chiquinho pra C6, mano. Pou! Só mais Chiquinho, Chiquinho, Chiquinho. Ah! Merda! E agora? Pode ir mais 10. Só mais 10, só mais 10. Só pra fechar o Chiquinho C6 aqui, ó. Olha lá. Nice! Vamos embora de primeira! Fechamos o Chiquinho C6 aí, e agora? Acho que tá bom. Olha lá, fechamos o Chiquinho C6. Tá bom, tá ótimo, pô. Olha lá, Chiquinho C6. Fuku Shinobu tá C5. A C6 dela é boa até, que você não morre, né? Mas não é tão importante, assim. Dá pra viver sem de boa. E além disso, a gente pegou aqui a Rutal, pegamos o Ceto C0 e pegamos a Beidou C0. Pegamos 3 personagens novos. Pegamos uma arma 5 estrelas nova e pegamos duas armas novas também, né? Foi flauta e favone, se não tinha nenhuma. Ah não, tem uma aqui que tá com a Yelan. Ó, pegou refinamento aqui pra Yelan. Ótimo também. É isso, galera. Então, esses foram os tiros aí do Luzi. Muito bons tiros nessa conta. E eu fiquei feliz porque tá... Quando é conta nova, eu fico mais feliz. Porque, né, tipo, aqueles primeiros tiros lá, né? As primeiras vezes que você dá tiro numa conta nova são muito importantes, né? Porque você não tem, geralmente, um time muito forte ainda pra fazer o abismo, né? Então, eu acho que é mais importante no começo. Então, bora pra próxima conta. Vambora agora! Estamos na próxima conta. Na conta do Bloom N. Ele falou assim. Quero a Nahida. Até vir C2. Até vir C2. Ele tá C0. Já pagou o Azar Conte C2 pra mim. Raiden C2, ok. Furina C2, ok. Nahida C2. Mavuica C2. Eu já peguei a Raiden C2 e a Furina C2 pra você? Ah, então, ó lá. Ah, então, tô com sorte aqui nessa conta, mano. Tô com sorte. Então, vai dar sorte hoje também, de novo. Confia. Vambora! É tiro! Tem 200 tiros aqui. Como que tá aqui a... Vamos ver a Kuk... Ah, a Kuk vai dar C6, né? Isso aqui, certeza. Chiquinho C6, Kuk C2. Safe. E setos. Setos, acho que não tem. Então, bora dar ali, é tiro! Na Raiden C2. Vamos. Ow! Não quero. Chiquinho é o único que eu não quero. Vai! Kuk C3. Eu queria pelo menos um setos, mano. Pelo menos um setos, pra ter um personagem novo. Aê, Kuk C4. Um setos. Vambora. Espada de sacrifício é boa. Se já não tiver LR5, né? Muito boa. Vambora. Seto C1. Tá na hora de brilhar, hein? Tá na hora de brilhar. Seto C2. Vai, meu filho. Brilha. Nossa, eu jurava que tinha brilhado. A Kuk tá C... C5, acho. C5? Acho C5, né? Arco de favor. Agora tá no pitch. Tamo no pitch agora, hein? É agora. Ow! Brilhou! Vambora! Ah! Ah! Vai! Vai! Tem um dendro diferente dessa vez Pelo menos ele é bom Tinha enganado Toma aí seu dendro Tinha enganado C5? Caralho, se eu te enganar tá forte então Porque o meu C5 era forte pra caralho Pode continuar, né? Até gastar tudo, né? Ah, vamos ver Nossa, C5 te enganado, velho Vamos lá Tem que dar o early pitch aqui agora Pra gente poder chegar na... pegar C2, né? Não der early pitch É, se bem que tem mais 27 mil gemas ali que eu vi agora Tem muita gema, mano Tem gema pra caralho aqui Caramba, tem muita gema Tem mais de 200 tiros aqui Tem, acho que quase 300 tiros, né? Vou contar tudo Acho que tem uns 250 tiros Eu não fiz a conta direito Mas acho que é por aí Acho que é mais ou menos uns 250 tiros aqui Junto a tudo Meu Deus Vem logo Tinha quase 400 Ah é, tinha 200 aqui, né? Pô É verdade Tinha quase 400 Acho que tinha uns 350 mais ou menos 280 Pode adquirir Ó, Kuk C6 Meu Deus do céu Brilha logo, mano 2 Já tá no pitch, né? Tem que dar dobradinha Brilhou! Narre das supremas Ô, eu não contei, eu te enganaram Peraí Vai Mais um Mais um Mais um Mais um Mais um Mais um Ah Ah Vamos ver Será que tá com o brilho O brilho novo lá agora? Vamos ver como que foi aqui A Shilonense ganhou 50 e 50 Ou perdeu? Você ganhou? Então não vai dar o brilho Porque se você ganhou É Beleza Vai Pou Certo Constelação Aqui na minha live Nunca teve o brilho novo Mas eu já vi Várias vezes Eu já vi Muita gente que me mandou Vídeo já E eu já assisti Vídeos também Provando aquela Teoria lá Aquela teoria nossa lá Ah Meu Deus Brilha logo Tá demorando demais Vai ser de novo No pitch Não acredito Brilhou Arconte Arconte Eletro Pediu pra entrar no mundo Carcote Eletro A potinha daqui Não vai vir não Vai vir o Na rida Pouco sei não Mano Na rida Na rida Ah Tem logo Vambora De primeira Ganhando 3 já Hein Chupa aqui King Mais uma cookie Nossa eu peguei muita cookie Nesses tiros aqui A cookie foi pra ser 6 Aqui E o setos Foi pra O setos foi Ser Ser 4 Nossa Dei bastante 400 E agora Tá bom né Então mais uma vez Conseguimos aí Warpoint C2 Aqui Na rida C2 Furina C2 E Furina C2 Agora só falta A Mavuica C2 Aí na Mavuica C2 A gente vai dar tiro Novamente aqui Pra pegar a Mavuica Pra pegar 3 Mavuicas Aí pro Bloom N Confia Beleza Do dia 31 de dezembro Que é o dia do banner Da Mavuica Certo Então Esse foi o Os tiros aí Do Bloom N E Vamos pra próxima conta Vamos embora Agora Estamos na conta Do Apato Apato 11 Quero a na rida E se sobrar Pode ir na rutal Ok Estamos no AR56 Faz o J Vamos ver aqui Como que tá a conta É a conta nova Parece Chiquinho C3 Tem nem uma cookie Tem uma cookie Aqui Cookie C1 Nem talpado Criminoso É tiro Pou Não, véi Pegadeira da chuva Eu quero um Cetos Três Chiquinho E uma cookie E uma na rida Vai Pou Brilhou Na rida ruiva Na rida Chiquinho C4 Aí vem na rida Isso aí Aí vem na rida Olha lá Olha lá Olha lá Na rida masculina Diarreia Não Não Joga Nossa É a conta nova Não queria perder Os 50 e 50 E a conta nova Vamos lá Vamos garantir Essa na rida Vamos ver se A gente consegue Pegar lá no soft pitch No early pitch Pegamos Cetos 20 20 Cookie 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 C2 Só falta dois Chiquinhos Agora Dois Chiquinhos Dois Chiquinhos Na rida Opa Chiquinho C5 Só mais um Chiquinho Um Chiquinho Chiquinho Não Chiquinho Agora Chiquinho na rida Para fechar Com chave de ouro Eu quero o Chiquinho Filha da Pai Maria Brilha Chiquinho 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 C6 Pronto Foi ruim Mas nem tanto Pelo menos Pegamos As constelação Brilhou Pelo menos A gente pegou Os 4 estrelas Os 4 estrelas Bons Pelo menos Isso Na rida Suprema C4 Na rida Eu acho que Não sobrou Muita gema Não A Kuki Acho que Tá C4 Ok Sobrou 27 tiros É pra dar Na rutal Então vamos Bora Tiro Até acabar Tudo Tiro Certo Oh Dá tiro Dá tiro Dá tiro Na rutal Só mais 3 Você vai gastar Isso aqui Ou só dá Esse 7 Normal Vamos ver Como que tá Por enquanto Pegamos a Dérria O Ceto C2 Chiquinho C6 Ótimo A Kuki Que foi Pra C4 E temos Uma Naná Só o 7 Melhor mesmo Beleza Então Mais 7 tiros Aqui na rutal Vamos ver se a gente Dá sorte Aqui nela Oh 1 2 2 3 4 3 4 Vocês perceberam que quando brilha azul ele faz um brilho mais brilhoso? Um brilho maior? Tipo, é fácil de perceber Que não brilhou nem roxo Nem douradinho Olha, ele fica um brilho mais forte, parece É agora! Pou! Não veio É, acho que eu dei um pouco de azar Mas pelo menos pegamos o Chiquinho C6 E a Kuki C4, né? E um Cetos, pelo menos isso É isso então Valeu aí, Apato Tamo junto, mano Boa sorte aí com os próximos banners E, bora pra próxima conta Vamos embora! Agora eu estou na conta do Drax Widow AR56 Twitch.tv barra Drax Widow Olha lá, já fez a publi dele aqui O Drax Widow, ele quer a Narida C0 E ele falou aqui Que ele perdeu 3,50,50 seguidos E queria testar pra ver se vai vir o brilho novo Vamos conferir aqui então Vamos conferir aqui o histórico dele Como que tá Vamos ver aqui se ele Se tá certo isso Ó, Shilonen, beleza Aí ó, Tignari Então beleza Aqui foi 1,50,50 Aí tem uma Raiden aqui, ó Raiden Vamos ver se perdeu o 50,50 também Perdeu também, ó DR Então 2 Vamos ver se mostra 3 aqui 2 Raiden Outra Raiden aqui Tignari É Realmente, ele perdeu 3,50,50 seguidos Então ó A teoria, né Pra quem não sabe, galera É a seguinte O brilho novo Quando você perde 2,50,50 seguidos A partir de Natal, tá? Só a partir da 5,0 pra frente Quando você perde 2,50,50 seguidos No terceiro, 50,50 Você tem uma chance muito grande De dar o brilho novo É uma chance de 75% Segundo os cálculos dos chineses, tá? Então, no caso, seria uma chance muito alta Mas não seria um garantido, entendeu? É 75% Então, no caso aqui Foi já o terceiro E não brilhou o brilho novo E aí, segundo a teoria Na quarta vez que você for, né Pro 50,50 É garantido É garantido que vai dar o brilho novo Então, se a teoria estiver certa Vai garantido que vai dar o brilho novo agora Vamos ver se a teoria vai estar certa Porque na terceira É como se fosse o Pit, né Que tem muita chance de dar o brilho novo Mas não é certeza E várias pessoas que eu já vi Que me mostraram O Luder King mostrou lá na live dele Pegando o brilho novo E várias pessoas me mandou vídeo Mostrando o brilho novo Só que era no terceiro, né Agora é a primeira vez que eu vou testar no quarto Então, na teoria É pra ter garantido o brilho novo aqui Então, vamos ver se vai vir Inclusive, né Tem um cassino aí Se brilhar o garantido Aí não conta o cassino, tá Aí conta pro próximo, beleza Se brilhar o brilho novo Senão fica fácil, né Se dá o brilho novo Então, vamos embora O que ele queria mesmo? Na rei da C0, né Beleza Vamos embora É tiro Pum Ó Se a teoria estiver certa É garantido o brilho novo, tá, gente Vamos ver Vamos comprovar ela aqui ao vivo Confia 20 Ó, Chiquinho Consolação, hein Conta C6 30 Chiquinho Opa, mais uma Consolação Ótimo Muito bom C6 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 Não tinha Caramba, é conta nova, velho Vai, mais duas C6 Mais duas C6 Mais duas C6 Opa, C6 C1 Tá dando sorte, hein Mais uma C6 Mais uma C6 Vamos Vai Chiquinho Mais Consolação Ótimo Tá muito bom aqui os tiros Por enquanto Vai Ah, esse foi ruim Pelo menos é uma arma boa, né Acho que agora vai brilhar Vamos ver se vai ter o brilho novo Brilho 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 novo Brilho novo Teoria tá certa, mano A teoria tá certa, velho Mano, os chineses Eles são muito rato, velho E os caras, eles são muito bons, mano Eles acham os negócios, assim Que, mano Como que Como que eles fazem Essas fãs Tipo, tira Vambora Pode clipar e pôr no TikTok? Pode, pode, pode Claro Vamos ver se vai dar mais alguma coisa aqui Opa, pegamos uns sets aqui também Como que eles descobriram isso? Ah, é muito teste, né Deve que ficaram dando muito tiro E eles têm uma database de pessoas que ficam lá falando assim Ó, eu peguei, né Aconteceu isso comigo Dei mil tiros Aconteceu isso Aí o outro fala Ah, eu dei dois mil tiros E aconteceu isso Eu acho que é assim É tipo um banco de dados mesmo É isso, galera Então, ó Pegamos aqui A Narita Então, meio que tava Tava aqui praticamente Tava garantido aqui, né Nem teve 50-50 Por causa da teoria do brilho novo, né Eu acho que tem uns 99% comprovado já Essa teoria Porque eu já vi várias pessoas Que me mostraram, né Funcionando Beleza, vamos ver como que foi o resultado final Eu acho que foi Mano, foi muito bom assistir, velho Ó, chiquinho C4 Ótimo Pegamos três chiquinhos O sets foi pra C3 Pegamos aqui a Narita no brilho novo E pegamos a cookie C1 Na verdade, podia ter sido melhor, né Podia mais uma cookie, né Vamos dar mais 10? Dá pra pegar mais uma cookie Ou mais um chiquinho, pô? Só mais 10 Eu acho que compensa Porque um chiquinho Ó, uma cookie a mais Vai fazer muita diferença E um chiquinho a mais Você vai ficar mais perto da C6, né Que é muito boa também Aqui, como você tá no pitch zero agora Não vai ter como Não estraga a pitch aqui, né Tipo, você dá a tira aqui Não vai estragar nada Porque tá no pitch muito baixo Se brilhar, é lucro Então, só mais 10 Pô! Vamos ver Ah, mano Vai se foder, né Vamos dar esses três últimos aqui? Agora o próximo roxinho que brilhar É certeza que vai ser Um dos três do banner Então já tem 66% de chance De dar certo Tem 66% de chance De ser ou a cookie Ou a cookie Ou o chiquinho Aí vai vir os setos, né Só falta vir os setos, mano Só falta não brilhar, né Olha lá Só tem o mesmo tipo Só falta não brilhar, velho Ah, droga Não brilhou Saco Droga Quando você pegar mais cheiro Tenta dar o... Até brilhar roxinho Pra ver, né Se vai vir um deles, tá? Compensa bastante É, na próxima Aqui eu acho que não compensa Gastar agora Porque esse aqui Porque como você tá na conta nova, né Compensa mais você pegar direto As constelações, né O Bennett C1 Nossa, não tem um Bennett C1 ainda Vai compensar muito Que ele vai vir agora em novembro Né, então guarda pra ele Aqui pegar o Bennett C1 A Xiangling C4 Já tá mais do que bom Não precisa mais E o Chiquinho, né Você, depois Que ele vier na loja Aí você compra mais constelações dele Se você não tiver pego a C6 ainda Beleza? Agora a Kuk aqui Ela ficou no C1 mesmo, né Que não brilhou Então aí, que nem eu falei, né Pega Continua pegando tiro aí Dia 1º você vai conseguir pegar mais tiro Aí você dá o tiro aqui Até brilhar roxinho Pra você ver se você consegue pegar aí Pelo menos a Kuk C2 Ou o Chiquinho C5 Certo? Valeu então, Drax, ruído Tamo junto é nóis E bora pra próxima conta Passamos agora pra conta Do Ziquinhas Ziquinhas Que? Tanque de aventura 45 Pode acender Mano Você travou a R, véi Você tem já Neuville, Purina, Shilonen Kazuhar, Raiden, Arlequino Caramba, só pegou os caras bravos, né Só pegou Power Ranger e Megazorda Só pegou os bons aqui Eu acho que ele tá Ele tá seguindo minhas dicas Menos a dica de manter o R45 ali Que eu nunca falei isso pra ninguém Meu Deus Ele tá aqui, ó 575.607 Barra 15.350 WTF? Que porra é essa, véi? O que você tá fazendo da vida, mano? Tem alguma explicação pra isso? Pra você fazer isso, véi? Tipo assim Você não tem nenhum benefício De travar o mundo no 45, véi No nível de mundo 5 Não tem nenhum benefício Você só tá perdendo recurso Fazendo isso Ele ultrapassou 560 mil De XP de aventura Acho que é isso Muita coisa Eu acho que é porque ele tá Ele quer ser diferente Eu acho que é por causa disso Mas só pode ser Beleza Enfim Vamos pra cota aqui então dele Ele quer a da Rida ser zero Bora dá-lhe então Bora dá-lhe Atirou Vamos ver como que tá aqui Os outros 4 estrelas Chiquinho já tá C6 A Cuki Tá, precisamos de uma Cuki Uma Cuki e um Cetos Vamos Então vamos dar a Dali Na Rida Suprema Se atirou Chiquinho eu não quero, mano Já tá C6 Tá dando ruim Aê, Cuki C2 Ótimo Agora Um Cetos, né Um Ceto Um Ceto só pra ter Só pra pôr no Bully Aê, obrigado Agora já temos Já temos tudo Agora é só Pegar na Rida Olha lá Agora Pegadeira da chuva Oh Não, velho Vai ser só no Pit Me enganar Me enganar Bora brilhar Pou Que? Que isso? Como assim, velho? Quantas tiros? Véi, já tá no 80 e pouco Aqui já, mano Ó, tinha 86 A galera falou Então tá no Pit 82 já 82, mano Meu Deus Caramba Muito azar Já fecha o cassino aí Que vai brilhar agora Olha lá 83 Pou Brilhou De primeira Let's go Pelo menos eu ganhei 50 e 50 É isso Sobrou 5 tiros Ganhamos 50 e 50 Ótimo Pegamos também a Kuki C2 Que é muito bom Ela é muito boa A C2 dela E pegamos o 7 C2 Que meio que Tanto faz, né? A galera falou pra eu ver o abismo Tá na Tá na Câmara 12 Aqui, ó 27 estrelas É isso, gente Então Essa foi a conta aí Dos Ziquinhas Valeu, Ziquinha A última observação, né? Mano Toma vergonha na cara, velho Faz essa missão de ascensão aqui Pelo amor de Deus, velho Você já era pra tá aqui No R50 e pouco Já pegando muito mais recursos Do que você tá pegando, velho É isso Lá tá pra Vamos bora agora Ó O cenário bonito Que ele deixou aqui Vamos bora agora Pra conta do Solarium Twitch.tv.japeta Nahida e Kuk O Solarium Que é o irmão do Lunarian Ele quer a Nahida Tá no R50 Se ela vir de primeira Vale a pena pegar a arma Ou guarda os tiros Queria usar ela de DPS Então se for uma boa A arma com ela Pode dá-lhe Se não for Tenta Nahida C1 A gente Vamos pegar Nahida primeira E depois eu analiso Com o que tá aqui Beleza? Vamos ver aqui, ó O Chiquinho Tá na C4 Então precisamos De dois Chiquinhos E a Kuk Shinobu Nem tem Então precisamos De três Kuk Shinobu Uma já Uma já é ok, né Porque aí pelo menos Já tem ela Três é o Dream Que aí ela C2 Já fica no potencial máximo Pro Hyper Blue Então bora Dá-lhe É tiro Oh Ai Kuk Shinobu Kuk Shinobu Kuk Shinobu Kuk Shinobu Vamo bora Começando bem Boa Brilhão Ah, setos não Não queria setos, mano Queria mais uma Kuk Ou mais um Chiquinho Vamo ver se vai vir a Nahida Flop luck A gente ganhou 4,50,50 Perdeu 3, mano Tamo no lucro ainda Tamo no lucro C1 C1 de luck Vai Nahida Ah, dois sets, mano Puta merda Olha aí Veio 3 coisas 4,3,4 estrelas Mano Nada que eu queria Na verdade a lança de favones É boa pelo menos, né Então é isso Temos 68 tiros e um sonho É isso? A gente não tem um pitch Então tem chance De flopar De não pegar Nahida Mas eu confio Vai vir Vai vir Vai vir antes do pitch Nossa, agora Agora eu estou Estou na pressão agora Estou na pressão Vai É tiro Cook Nice Decepção Decepcionante esse tiro Ah, não, velho Que isso, velho Eu estou com certo C3 já, mano C4, né Não, C3, C3 Puta merda, velho Sacaná Ah, só vem certo, velho Ah, nossa Essa conta está zicada, hein, velho Meu Deus Milhão Uh, vamos embora, Chiquinho Supremo-se Let's go Aí, porra, vamos Ai, se let's go Ufa Quando tudo parecia perdido Ó, favones ainda Espada de favones Top Norma ótima Ó, esse tiro foi Esse tiro foi bom Chiquinho C5 Nahida e favones E não foi E não estava no pitch Sobrou 18 tiros ainda Ah, vamos ver O Chiquinho está C5 E a Kuk está C1 Mano, eu acho que compensa você continuar dando tiro aqui Para tentar pegar ou a Kuk C2 Ou o Chiquinho C6 Pode dar, né Compensa, mano Compensa muito Porque a C6 do Chiquinho é muito boa E a C2 da Kuk é muito boa também Então, vamos embora, tiro E aí, vamos Kuk C2 Bora Você tem uma opção que você pode fazer, tá Você pode guardar isso aqui para comprar um Chiquinho, mano Eu acho que compensa mais Do que dar 10 ali Na sorte Isso aqui você já está garantindo seu Chiquinho C6, mano Isso aqui Só que assim Ele vai demorar um pouco para vir, né Vai demorar alguns meses aí para vir Mas é garantido, né, mano Ele quer tiro Eu estou doido Vamos na sorte Meu Deus do céu O que importa é a adrenalina Tá, ó, gente Eu não recomendo, tá Isso aqui que ele está fazendo Tipo assim Às vezes compensa Mas numa conta nova Geralmente eu não recomendo, tá Mas eu vou fazer aqui pelo conteúdo Numa conta nova Eu não recomendo fazer isso, tá, gente Porque Não é porque ele poderia comprar aqui a constelação, né Só que o Chiquinho vai demorar um pouco para vir Então Baratino Aqui é na sorte, né Pode ser que não venha Se vier no teto eu vou rir muito Não, vai vir, vai vir Chiquinho Chiquinho C6 Vamos embora Tiro Pou Deu ruim Meu Deus O seto Para ser 5, mano Ele pegou 6 setos Mano 6 setos 3 As 3 rook foi bom 3 rook foi bom Agora Mano 6 setos Só veio um Chiquinho, mano Caralho Que azar, hein Vou virar Vou virar minhas setos Vou virar minhas setos O setos eu acho que ele não é muito ruim não Eu acho que ele é até bom Só que tinha que ser C6, né Mano Não C5 É isso então, gente Acabou os tiros Infelizmente não conseguimos o Chiquinho C6 Mas conseguimos o Chiquinho C2 E a Nahida que talvez nem viria, né A gente conseguiu ainda ali nos 45 minutos do segundo tempo Então, dale Bora então para a próxima conta Valeu aí, Solarion Tamo junto, é nóis Estamos agora na conta do Canário Alpha Quero que dê tiros na Nahida primeiro E se sobrar, dá tiros na Rutal Ok Temos aqui uma Bárbara DPS aqui com Pachiloneng E é tiro na Nahida, né Nahida Vamos ver como está aqui as constelações dos 4 estrelas Que não é importante Chiquinho C0 E não tem Kuk Nossa Espero que venham muitos Chiquinhos e muita Kuk Mais que na conta passada Vambora é tiro Pou Nice Já veio uma Kuk Muito bom Uma arma boa Essa arma é boa para Nahida Dá para usar nela Vai Kuk C0 Kuk C1 Vambora Vai, vem o Chiquinho agora Que? Toma, mano OU Queria tomar não, mano Cetus Já veio 3 personagens novos já Chega de Cetus agora, mano Tá bom de Cetus Vem Chiquinho Chiquinho E me faltar uma Kuk ainda, né Chiquinho e Kuk Ah, não Não Eu contei a última A última Nahida Eu contei? Acho que eu contei, né Ou não Lá vamos nós Kuk C2 Putz, agora eu só quero o Chiquinho Vai ser mais difícil agora Porque agora a Kuk Não é bom pegar mais Kuk Não Agora tem que pegar só Chiquinho agora Aí vem 3 Chiquinho agora 3 Chiquinho de uma vez Olha lá Último acorde Meu Deus Meu Deus, nem um Chiquinho ainda, mano Kuk C3 já, véi Eu quero Chiquinho Venha Chiquinho Por favor Brilhou Chiquinho Ah, não De novo esse cara, véi Esse cara não me larga, mano Mano, eu só pego de lã aqui, mano Nem Kik eu pego mais Sai sempre que eu não pego Kik Só de lã agora De lã, de lã Oh, perdi 4 Ganhei 4, hein Ficou 50-50 Olha a decepção Meu Deus Que tiro ruim, mano Ah, só que tiro horroroso Que tiro horroroso, mano Ah, se fodeu, véi Já peguei 9 setos Meu Deus Que tiro bosta, mano Meu Deus Ai, meu Deus Ai, na rida No early pit Agora, de primeira Tinha que começar tão bem, né Os tiros de hoje, véi Agora deu muito azar, né Deu muito azar, mano Kuk já tá C4 Aí, Chiquinho C1 Vamos Só mais 5 Só mais 5, Chiquinho Dá tempo ainda Dá tempo, dá tempo Kuk C5 já, véi Peguei 7, Chiquinho Tá boa Aqui eu vou pegar a mais doida agora Ah, essa arma é boa pra na rida também O drop rate do setos tá maior nesse banner? Maior que o da... Maior que o do Chiquinho e da Kuk não Mas maior que os outros 4 estrelas sim Melhor Vai, vem um Chiquinho junto Por favor De novo, mano Setos, véi Veio 3 setos, né 3 setos Acho que foi 5 Kuk e 1 Chiquinho Acho que foi isso, né E agora, tiros na RUTAL Capeta, você pode ver se minha conta necessita da RUTAL Eu guardo meus tiros Minha conta é nova Comprei há pouco tempo Esse início antes de prestar a formular Tá Eu não acho que compensa você pegar a RUTAL Mas eu acho que compensa você dar um pouquinho mais de tiro Só pra ver se você consegue pegar Mais constelações do Chiquinho Que, né Infelizmente a gente só pegou 1 Mas da Kuk já tá bom Já tá C... C5 C5 já, véi Puta que pariu Podia ter vindo ao contrário, né 1 Kuk e 5 Chiquinho, né Só tem na Rida E a Shilonen Então, ó Eu vou dar mais 10 aqui Na Rida, tá Não vou dar mais 10 na RUTAL Só pra ver se a gente consegue mais um Chiquinho Porque é importante ter as constelações dele Que são muito boas Só que eu não vou dar muito tiro, não Pra você não entrar no PIT, né Não perder aqui os... Não perder o PIT E... Eu acho que você deveria pegar a... É... O Neuvillet Tá O Neuvillet tá vindo logo, logo E aí quando vier ele Aí você... Ao resto do seu Chiquinho Manda tudo Até pegar ele, mano Porque o Neuvillet é o melhor personagem do jogo Beleza? Então, vamos ver Vai vir, vai vir Vai vir, confia Ai, tiro Vai Chiquinho Essa arma é muito boa Pelo menos isso Essa arma é muito boa Vai, 20 Uou Boa Vamos Vamos Muito bom Muito bom Muito bom Não vou dar tudo, não Só mais um Agora vai pro 30 Acho que 30 ainda tá safe Só mais 10 Só mais 10 30 tá safe, hein Oh Vamos embora Let's go C3 Agora sim Tá pago Só mais 10 Não, 40 Agora é a última mesmo Tá com sorte Tem que continuar Agora é a última mesmo 40 40 já tá meio alto, né, mano 40 já tá meio alto Agora é a última, mano 40 tá safe, pô Vai Eita, pô Os D4, vovô Aê, liberou os Chiquinho, pô Liberou Liberou C4, hein C4, hein Ixi, 40, mano 50, será? Ai, 50 tá alto, hein Mas, ó Vamos, vamos Vamos analisar Vamos analisar friamente Se perdeu os 50-50 O Neuville tá garantido Então Safe, né Safe Tá garantido Agora Se ganhar os 50-50 Vai ter a Nahida C1 Que, tipo Não é tão bom, né Mas a Nahida C2 É muito boa Então vai tá mais próxima Da Nahida C2 Só que vai O problema é que aí Você perde 50 Você vai perder 50 Tiros pro Neuville, né Esse que vai Esse que é o O probleminha Ah, mano Eu acho que eu pararia Mas se quiser dar mais 10 Não, o ritual das lanternas Não vai dar tempo Vai ser antes Tem área nova, né É Tá, só mais 10 Então, ó É a última, tá Depois não vou dar mais, não Tamo com sorte Mas já tirou Tiquiri Tiquiri, caralho Vamos lá C5 Que isso Tô com 65, velho What the fuck 65 Só falta um Ah, não, velho Só falta um, mano Já tá no pitch 50 Agora é só mais Agora é a última É a última É pra fechar com chave de ouro o vídeo, hein Tamo com sorte, velho É isso É tiro Vamos lá Vamos lá Vamos lá Chiquinha Arma do chiquinha Pegou uma arma do chiquinha Ai, caramba 60 Não, 60 Agora eu tenho que parar, mano Só até brilhar o roxo? É brilhar, mano Já tá 60, velho Mais 10 Confio que eu perco 50 50 Não, vou dar de 1 em 1 Vou dar de 1 em 1 Porque aí é só até brilhar o roxinho Vambora Pou Oh, que isso Cheguinho Yeah Let's go Que isso Mano, eu juro que eu vi dourado, velho Caramba Foi muita sorte, velho Nossa Velho Veio 5 chiquinhos seguidos Caramba Muita sorte Muita sorte Muita sorte Caramba Essa foi boa, hein E aí, ó Já temos uma Sacrifício R2 Aqui pra ele, ó Sacrifício R2 Caramba, hein Esse chiquinho Tá pronto pra arregaçar já, velho Mano, você já Você tá felizasso já Com essa comp aqui Você tá com uma comp Muito, muito boa já Chiquinho C6 Nossa, velho Que cagada Chiquinho C6 Que é o melhor, né A Koki já tá C5 Assim, a C2 já tava bom já C2 já tá bom Mas C5 é melhor ainda O C2 foi pra C3 C2 você nem vai usar, tá E a Na Rida A gente pegou aqui Duas armas boas pra ela Que é a Sinfonia E a Memória de Sacrifício Eu acho que como a Sinfonia Tá no R1 Eu acho que compensa mais Você usar O Sacrifício Mesmo por enquanto É uma arma muito boa também Pra ela, né Da proficiência e tal E aí Você vai usar o seguinte time Você pode fazer aqui Um time com esses três aqui, né Mais um Hydro que presta, né Sem ser a barba E fica de boa Dá pra usar de boa Meu Deus A barba tá level 90, velho E aí no outro time, mano Você pode usar por enquanto Você usa A Na Rida Com o Traveler Dendro O Chiquinho É com o Kuchinobu, tá Desse jeito aqui, ó E aí É muito simples Essa comp aqui Você vai Colocar aqui a Na Rida Um set do Pode ser o Sonhos Dourados E no set do Traveler Você vai colocar Memórias da Floresta Obrigatório Memórias da Floresta A arma Você pode usar Ou É, do Chiquinho não vai dar Porque ela Ele já vai estar usando, né Pode usar favones nela E aqui você vai colocar Memórias da Floresta No Chiquinho Você vai colocar Selo da Insulação Vai upar aqui O ult dele No máximo, tá E na Kuchinobu Você vai usar Arma de Proficiência, tá Aquela do Ferreiro Você não tem Mas eu acho que Você ganha os protótipos Fazendo as missões Você já tem, né Tem o protótipo Aí você faz a arma Do Ferreiro E da Proficiência E aí você usa Uma arma de Proficiência Na Kuchinobu É obrigatório, tá Você upar a Kuchinobu Para o level 90 Porque senão Ela vai dar menos dano Então é obrigatório Você põe a level 90 De artefato É só a Proficiência Só precisa de Proficiência Então você tem duas alternativas Você pode farmar Esse set aqui De Proficiência Que é o Flor do Paraíso Perdido Você pode Acho que dá pra fazer ele Na síntese É melhor Porque esse Domínio é ruim De farmar Porque não tem Artefato muito bom lá Então você pode pegar ele Na síntese É uma opção Só que aqui é mais difícil De fazer, tá Então como você é uma conta nova Eu acho que é muito mais fácil Você pegar duas peças Dos Sonhos Dourados Com duas peças do Trupe Qualquer um que tenha Proficiência Assim, né Porque o que ela Precisa de Proficiência Então quanto mais Proficiência você tiver Melhor Então você vai pegar Tudo que dá Proficiência Inclusive Aqui na Na ampulheta No caso Na coroa Tem que ser Proficiência Na parte de cima E na pena e na flor Quanto mais Proficiência Melhor Recarga Não precisa Tanto faz Só importa A Proficiência Se tiver O Dream É acima de mil Se tiver acima de mil De Proficiência Tá maravilhoso Aí a Kuki já vai estar Pronto pra Regaçar Que a comp Basicamente Quem vai dar mais dano É a Kuki Shinobu Só que A Nahida também Ajuda no dano E o Chiquinho também Ajuda no dano O Traveler Não vai ajudar tanto Mas ajuda um pouquinho Também E basicamente Você vai, né Tipo, usar o Eda Nahida Usar o E e o Ult Do Traveler dentro Aí você coloca o Hydro Tá com o Ult Do Chiquinho E aí você troca Pra Kuki usa o E Aí vai quebrando Todas as sementes Que você vai criando E aí você tem que Ficar em campo Com a Nahida batendo Tá Aí ela vai trocar O Ult do Chiquinho Vai aplicar a Hydro Vai aplicar dentro também Criar mais sementes Enquanto isso O E da Kuki Vai estar ali Explodindo as sementes E causando dano Então É isso Basicamente Um guia rápido Aí de como usar Aqui Essa compra Então ó Eu fiquei muito feliz De ter conseguido Fazer essa compra Aqui nessa conta Porque é a conta nova Também É isso galera Então ó Terminando aqui os tiros Todos os tiros Pessoal do Youtube Se você gostou desse vídeo Não se esqueçam De deixar o like Beleza? Deixem o like aí no vídeo Pra ajudar aí no engajamento Comenta aí também Então Eu vou ficando por aqui Tamo junto Até a próxima Valeu e Fui Farou Fui Tchau, tchau.